Papu na papu É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente que rala, mozão É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente que rala, mozão Só manda sentado, senta Só manda besito, desce Só manda sentado, senta Só manda besito, desce Comanda sentado, senta Comanda chupa, te chupa Parabéns novinha, você tá melhor que pude Vem de boca Vem de boca e com a xereca Sei que você já sabe sentar Mostra que você já trepa Vem de boca Vem de boca e com a xereca Sei que você já sabe sentar Mostra que você já trepa Mostra que você já trepa É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente que rala, mozão É, vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pente que rala, mozão Só manda sentado, senta Só manda besito, desce Só manda sentado, senta Só manda besito, desce Só manda sentado, senta Só manda chupa, te chupa Parabéns novinha, você tá melhor que pude Vem de boca Vem de boca e com a xereca Sei que você já sabe sentar Mostra que você já trepa Vem de boca Vem de boca e com a xereca Sei que você já sabe sentar Mostra que você já trepa Vem de boca e com a xereca